Arrependei-vos, saia desse caminho de erro e de pecado e se converta, entregue a sua vida a Deus, entre pelo caminho de Cristo, creia, creia que Deus pode te ajudar a vencer isso que está te destruindo, creia que você pode vencer isso que você sabe que é errado, creia, Deus pode te dar poder para isso. Decida romper com o pecado, decida romper com o pecado, o pecado é desobedecer, transgredir a lei de Deus, Isaías 59 diz que o nosso pecado faz separação de Deus, Deus ama o pecador mas não suporta o pecado, porque Deus é santo. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, pastor como é que eu posso romper com o pecado, com o erro? Vamos para a Bíblia, Atros 3, 19 diz assim, Arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento é você sair de um caminho, voltar atrás e ir por outro caminho e ele já está dando a dica, arrependei-vos, saia desse caminho de erro. E de pecado e se converta, entregue a sua vida a Deus, entre pelo caminho de Cristo. Como é que se vence o pecado? 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você confessa, você cria no mundo espiritual a possibilidade de ser perdoado e do pecado ser vencido na sua vida. Como é que eu posso romper com o pecado? Marcos 9, 23 diz, se tu crê, tudo é possível que crê. Creia. Creia que Deus pode te ajudar a vencer isso que está te destruindo. Creia que você pode vencer isso que você sabe que é errado. Creia, Deus pode te dar poder para isso. Pode dizer comigo? Que eu te sinto. Que eu tô indo atrás. 봤ou eu? Legenda Adriana Zanotto